Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Pelo que você já estava falando também, a humanidade também estava encontrando, Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos nós conhecíamos. Estamos falando da paz entre nós e os homens e os homens. Nenwaan eere runta shiga ya, mitchro Nenrunta shiga ya, mitchro Balookas eintu saffri saashah Mishaghi karo Mishaghi karo, waiyo wa munaafa Taasu waqadu Uwa xawaiyan Uwa xan uluwari gai le sinayyan ulo saffri san karain Lamas saffri san karo o solito, o solito, o solito e o solito, o solito. Só para a sua filha. Isso é difícil de falar. Você interpreta que você tenha mites, com ele relacionado com o juliano. Você interpreta que o volante é ouvinte, o solito. Não é que nem quer que você tenha com medo, você precisa de ajuda. Você já pergunta, O que é isso? É isso aí. o que você quer dizer é bem bem aí do que ele é lei nem marca nunca me checho é a batilha com faddiha é herança com faddiha e isaq ababina ia ele é isso que a data não é não é bem e não é isso que é o afro Neste o nome do Brasil. E o nome do Brasil. E o nome do Brasil. ivre o Brasil. Neste o nome. ς rádio. 情 과al. Portanto, os homens. Quem é isso? Nem os homens lembrando lá. Não se carrega nessa. Vamos lá. Não, vamos nitir bem. Mas vamos lá. Temos que nos morreram aqui. Porém os outros comentários dizem que é o englandeiro. Todos os comentários estão vivendo e se aos orientando para saber ondesstuyrem nisso que é o englandeiro. O grande livro que eu acho. Bem, no reúda e escrao, não é? Eles dizem que eles dizem que é o englandeiro que eles dizem Você pode ser um nome de Jesus de Deus e do Estado. Então tudo isso se torna a gente, a gente vai te dar uma coisa aí. Ele vai te dar uma coisa assim. A gente vai te dar uma coisa assim. Ele vai te dar uma coisa assim. E vai te dar uma coisa assim. Se eu gostar de agradecer a vocês. Você vai te dar uma coisa assim. Você vai te dar uma coisa assim. Esta é essa palavra. Pode ver se como você coloca, porque eu falo com você. Uma palavra, o reitoral? Uma coisa aqui. Como escreveu que o filho, então eu falei que o filho não falou, o senhor irmão7 da Alí. A Suprema de Alí oração da Alí Eles costumam ir no distrito, porque está na rua de um braço de Al-Arabia. Das Problem é algo que eu acho, que é isso que eu acho ! Para a palavra de um braço de Al-Arabia, sou um braço de Al-ACE. Eles têm sentido na sede de Deus. Mas o que Deus fez isso é assim? Para ser um braço de alheita. Não é assim que você não conhece que seja. A proposta de senhoria é a colar da Sharia de Estado, Tem um monte de mira e um monte de piscina, que é um monte de piscina. Bem, é isso aí. Para você falar sobre essa Shança é uma michaureira, BM. A pessoa pode ter sido retornado. Dizem que o homem é um homem mais forte. O homem é um homem mais forte. O homem é um homem mais forte. E não é nem se diz que o homem é um homem mais forte. O homem é um homem mais forte. Não tem que ter uma pessoa. e não tem que nos atrasar a gente que vai ajudar pra ir pra gente e isso é uma coisa clara e isso é uma coisa clara é uma coisa que ele disse que ele estava que estava fazendo e isso é um coisa clara isso é uma coisa clara e uma coisa clara é uma coisa clara e agora você vai dizer isso é uma coisa clara ele trabalha no golo o que você quer dizer é porque você quer dizer ele não há isso ele tem o Anderson увер ele tem o que tem ele vai ficar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu te amo, eu te amo porque eu não tenho uma população prisa, mas ainda eu não tenho mais انhar no passado. Eu te amo? Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo que eu não me aceito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mesmo, eu te amo. Eu te amo. Um abraço... Olha, um abraço... Você está vivendo... você tem que te ver olhando agora... Não você não vai ficarae... Um abraço... Você não vai ficar em casa... A princípio é da mesma forma... A pessoa está vendo a gente... Pai, você tem que ir... Do que você faz isso... Tudo bem. Quando você viu a minha espalha... É isso aí. e essesNão nos comentários que o nosso canal não é só ouvir o nosso canal E não é só ouvir a gente E Deus promete um pacto para você. Sabe que a glória dos pecadores e ninguém conseguiu. Mas não conseguiu isso. Não conseguiu. Mas eles conseguiu. Mas a venha? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado! Sejam todos os que estão aqui. Sejam todos os obrigados. Sejam todos os que briga a todos os que estão acontecendo. E as salamu a todos. E a palavra de Deus e os que estão assistindo às caras de Ismael. Sem um milagre de Deus. Sou um milagre de Samael. Eu sou uma opção Daíl 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 Você que não vale isso da vida Então é um Step 2 Onde tem Você não quer dizer um Step 2 Onde tem Você não quer dizer que você tem A igreja da Ismael, que depois ele fala que ele faz isso, ele fala 2, ele diz 1. Ele diz assim, ah. Ele diz assim, ah, é essa a ver? Ele diz assim, ele diz assim, ah. eu chorizo duas geschadras na minha vida e eu deslizamos essa música essas mescaxas seriam a ONU o que há olha o trabalho tá me Quando os mortes estão escutados, eles falam para todos os discos. Eles não escutem, mas não escutem tanto de mim, mudançando. Ele é uma cara que está a cruzado. Eu disse que era uma pessoa que não era uma pessoa que não era uma pessoa que não era. e o que eles vão ver. o que é que eles vão ver, eles vão ver que eles vão ver. Mas o que eles vão ver? os sobrinhos e as pessoas certamente, não é que eles vão ver? Porque eles vão ver que o sistema o sistema está sendo fechado com a liga que eles vão ver, eles vão ver que eles vão ver. Meusconis não trazem o lado por mío? Eles lhe 필요, ele não tem mas! 妳! O que é o que você quer dizer? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?